Lua Nunca mais se encontraram Mas naquele céu iluminado Nada pode se esconder E já correu pra todo lado Que esse amor só fez crescer Só fez crescer E se renova Da lua cheia Da lua cheia Da lua nova Lua, você sabe muito bem Que meu amor não é carnal Não tô aqui pra me dar bem Não tô aqui pra me dar bem Lua, quero ver você brilhar Não sou um astro ciumento E até penso em casamento E até penso em casamento Lua, meu amor, não tem medida É só noite mal dormida Ele é quente, cor da vida Ó princesa prometida Sabe o que que o sol disse pra lua? Lua, vou ligar o seu wi-fi Sabe o que que a lua respondeu? Querido meu wi-fi Só ligo eu E assim eles brigaram E separaram Cada um foi pro seu lado E nunca mais se encontraram Mas naquele céu Mas naquele céu iluminado Nada pode se esconder E já correu pra todo lado Que esse amor só fez crescer Só fez crescer E se renova E se renova Na lua cheia Na lua cheia Na lua nova Lua, você sabe muito bem Que meu amor não é carnal Não tô aqui pra me dar bem Não tô aqui pra me dar bem Lua, meu amor, não tem medida Ele é quente, cor da vida Ó princesa prometida Eu e a nossa tristeza Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.